Música Muito bem, a gente já está aqui ao vivo direto dos estúdios da TV em Tempo Porque hoje é sexta-feira e a apresentadora das comunidades hoje veste rosa e branco Porque Marcia Lasmar, bom dia Porque hoje é sexta-feira, bom dia Maral Você abriu mão do azul logo na sexta-feira? Você veio de azul claro e você não me avisou que vinha, né? Mas eu nunca te aviso Poxa vida, essa calça de azul também, só para contrariar eu vim hoje de rosa Ah, me falaram Pink and white Como é? Pink and white Hã? Pink and white É melhor abortar essa missão Branco e rosa, vamos lá minha gente, a gente está aqui hoje dando um bom dia para você E é isso É isso, só isso, claro que tem Marcia Lasmar A gente está ao vivo direto para a capital amazonense, todas as zonas de Manaus acompanhando a gente E claro, o interior do estado também, em Parintins A gente chega pelo canal 22, até canal 28, Coari, canal 25 Obrigado pela audiência a toda a região metropolitana de Manaus A gente sempre conta aqui com a audiência do Careiro da Vaz, Altados, Careiro, Castanho, Manakiri, Manacapuru e Iranduba Todo mundo ligadinho em mais uma edição do programa da comunidade E na capital, nas zonas leste, sul, centro-oeste, zona oeste, zona norte Um grande beijo para todo mundo que está acompanhando o programa da comunidade nesta sexta-feira Dia de muita música Por isso, Gesiel, prepara o som e você de casa também se prepare porque hoje Tem banda Tem sertanejo Tem banda Lucas Santos No palco do Agora Lucas Santos e banda para você que nos acompanha Vamos lá, o Agora já começou O que tem isso? Bora galera Hoje a sexta-feira é dia de sertanejo E para arretar E para levantar Manaus Se bora, meu porro Pensa no trem doido que é gostoso Ou se não tem choro nem me quer Se essa sapequinha cair na minha ala Como hoje eu sou jacaré Pensa no trem doido que é gostoso Se não tem choro nem me quer Se essa sapequinha cair na minha ala Como hoje eu sou jacaré Mas não dou mole não, eu não dou mole não Ela vai ver que o Lucas Santos tem pressão Eu jogo ela Joga ela no peito e tá feito um regaço Vamos brincar de peseirinha, brincar de fazer amor Vamos brincar de peseirinha, brincar de fazer amor Vamos brincar de peseirinha, brincar de fazer amor Se bora, meu safoneiro A da amor Estúdio das estrelas Meu parceiro, muito obrigado Se bora, Rodrigão Pensa no trem doido que é gostoso Ou se não tem choro nem me quer Se essa sapequinha cair na minha ala Como hoje eu sou jacaré Pensa no trem doido que é gostoso Ou se não tem choro nem me quer Se essa sapequinha cair na minha ala Como hoje eu sou jacaré Mas não dou mole não, eu não dou mole não Ela vai ver que o Lucas Santos tem pressão Eu jogo ela Joga ela no peito e tá feito um regaço Vamos brincar de peseirinha, brincar de fazer amor Vamos brincar de peseirinha, brincar de fazer amor Vamos brincar de peseirinha, brincar de fazer amor Mãos pra cima, mexendo a cintura 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 Se para, meu sanfoneiro Rodrigão do Ponto Mil, beijo, garoto Mãos pra cima, mexendo a cintura Segura, galera! Se para, aquele 1% safadão! Se bora! É Lucas Santos pra você! Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz e velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi de grande coração Vivo no outro dia no ensino do mundo Meu bem, o meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar na praia, deu saudade do seu beijo Tá todas iguais, esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo 99% Mas aquele 1% é vagabundo Só um por cento é vagabundo Sapado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Sapado e elas gostam Só um por cento é vagabundo Se bora! Abra a porta e puxo a cadeira do jantar A luz e velas pra ela se apaixonar Eu mando chocolate O meu problema sempre foi de grande coração Vivo no outro dia no ensino do mundo Meu bem, o meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar na praia, deu saudade do seu beijo Tá todas iguais, esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo Meu bem, o meu amor, é domingo de manhã Mas aquele 1% é vagabundo Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Sapado e elas gostam Só um por cento Perfeito